Compra e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição Fala aí manos, aqui é o Patoff, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de GT Ah velhos, é o seguinte, já quero começar falando que esse mapa aqui eu não testei Porque quem viu meu último mapa sabe que eu testei, algumas pessoas ficaram meio bravas Ah, o Patif testou o mapa, o Patif não é minto Eu joguei a real, a casa caiu, entendeu, a vez do GTA, os youtubers, alguns youtubers do GTA testam mapas Tipo o Drizzy, tá, fica a dica né, o Drizzy não grava mais vídeo porque ele não tá mais testando mapa É velho, vai pensando que não, eu lanço a real, entendeu, eu jogo a merda no ventilador Ai caralho, e aí galera, são muito bem vindos, é brincadeira viu gente, caramba A galera ficou meio brava, o pessoal ficou meio bravo mesmo Fulano não testa, sei o que, tô brincando gente, calma Tá, mas esse eu não testei, esse eu não testei e parece que tem 3 wall rides Eu não sei, eu tô indo aí no embalo do sábado à noite Uou, o que que ainda é aqui, eita What? Ah tá, saquei, 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 saquei Nossa, essa placa trava de, ah, olha aqui ó Ih, 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 ih Ah, pô, travei alguma coisa ali hein mano, não sei no que foi, mas eu travei em algo Eu travei em algo, eu travei numa alga Calma aí, deixa eu colocar essa bagaça aqui pra gravar Porque já deu pra se ligar que não é muito difícil não Eu tenho que colar na parede, certo, aí a gente pega aqui, certo Aí você vai, aí você vai pra Toffs Aí você vai pra Toffs Não cai pra Toffs Não cai sua mula Não cai, né, não seja burro É difícil, não é fácil não amigo É bem difícil Eu a princípio não tinha nem entendido, né, mas vamos lá Agora foi Ai, eu dei uma quicada ali, parecia um touro bravo Au, quase consegui já, véi Você tem que fazer com velocidade no talo Tem que acelerar assim Você tem que botar o dedo pra acelerar, viado E aí não solta, mano Só não solta, véi Só não solta Só vem Só vem pra Toff Agora é a hora Só existe o agora Ai meu Deus, a árvore passou na frente, atrapalhou Meu Deus do céu, eu peguei uma Ai, eu passei do lado É muito difícil É muito difícil Ai meu Deus Entrei Entrei, encaixei Foi Ai, ai Opa, aqui tem que ter um touro Um touro bravo Um touro bravo Ai, calcete Consegui Ah, é mó fácil, tio É mó fácil, véi É mó tristão aí, jovens Olha aí Olha que rampa mal colocada, hein, amigo Tá mal colocada que sua porra Quem foi o cara que cagou essa rampa nesse lugar aqui Pô, uma merda Vai, vamos lá de novo Deixa eu pegar uma distancinha marota aqui, ó Tem que fazer E pior que tem que fazer o salto, aí Que se você erra, você cai na trap da casa sem saída Falou, galera Ih, hi Vamos aí, jovens São duas voltas ou é uma só? Não, são três Caralho, são duas voltas ainda Tu tá maluco, brother Meu Deus Tá, wallride Pelo jeito Os wallrides desse brother aqui Você precisa fazer com um talo de velocidade Você precisa acelerar Como se não houvesse amanhã Certo? E só vai, amigo Todo mundo apan... Caralho, mano O mapa é bom, véi Mas é difícil, tio Todo enrolado Todo enroscado, véi Cacetobas, jovens Caralho, a galera tá muito lá na... Eu errei muito, né? Se eu tivesse testado o mapa Eu estaria muito bem Ah, não Não sei o que Enfim, né? Ah, não Esse wallride é muito difícil, véi Eu tô gravando ainda Essa porra? Ah, não Ah, tá Só faltava, né? Só faltava, jovens Só faltava Estar gravando ainda Peraí Prepara Aquece Aqui é foda Aqui é foda Aqui é uma foda maldada Ó, a gente vai começar aqui Beleza Comecei a gravar Entrei no wallride Acelera a part-off Acelerou a part-off Ah, GTA Não fode, GTA Cacete Eu fiz o bagulho, mano Ah, meu Que merda Na moral Na moral, meu Que merda Pô, eu fiz, véi Ah, GTA me trollou Hardcore agora Bora, tio Deu Molim, nego Ah, eu tô chateado Eu não quero mais jogar Eu fui trollado pelo mapa Entendeu? Era pra eu estar em primeiro Mentira, não era pra eu estar em primeiro Mas enfim Era pra eu estar bem Foda-se Ah, agora eu não tô conseguindo, velho E o psicológico do cara? Fica abalado, entendeu? Não é assim Ah, errou, tudo bem Não, a gente fica, entendeu? Nervo user Ah, eu tô muito chateado Eu tô bem chateado mesmo Eu só tô deixando bem claro Que eu tô bem chateado Estou bem chateado, jovens Mas fiz mesmo assim Sabe por quê? Porque a insistência É o que leva à perfeição A persistência É o que leva à perfeição É isso Essa é a frase Motivacional do dia do Patoff Ah, mas ainda assim Eu tô bem triste Não adianta ficar bem triste Não adianta ficar bem triste Patife, o mundo não vai melhorar Entendeu? Não vai ser essa caixinha de glitter Que você tá pensando que vai ser Só porque você tá chorando Porque a vida é difícil, jovens Na vida Às vezes a gente tem wallrides Que nos decepcionam Entendeu? Eles nos magoam Mas pra esses wallrides O que você tem que fazer É sambar, velho Isso é sambar Ah, vou sambar no wallride Aí ele pode fazer o que ele quiser Porque você deve ter sambado Chupa essa manga Wallride, filha da puta E agora vamos com tudo Porque são duas voltas, velho E aí a parada é a seguinte, velho Saudades, rei DNC Ah, Iago Eu não tenho Eu não tenho saudades do rei DNC, não Tenho saudades de vencer Vencer o rei Porque eu sou o cara que fica na porra do meio da pista, né Eu fico em décimo É uma tortura, sério Essa vida de patife não está nada fácil, jovens Meu Deus do céu Olha aí Caí na trap Caí na trap Olha o cara ali testando corrida agora, né Patov Ih, eu não sou mito É real Mas não Essa corrida aqui, por exemplo, eu não testei não É sério É bem sério É bem sério Eu não consigo Você pode botar pro killer aí Eu não consigo então Porque ele é meu amigo Eu tenho ele na PSN Ele viu os mapas que eu testo Esse aqui, por exemplo Eu não testei Esse é o mapa que eu testo Esse tem uma, moleque Me respeita Cheira meus bagos, rapaz Tá de brincadeira ali Tomando sova do patife aí Tá botando desculpinha De mimimi Ó aqui, ó Uh, quase atropelei o cara Já ia mandar um Otário Mas não consegui Vamos com tudo Me segura Tamo em oitavetes Olha Me segura, parceiro Fica aí na parede mesmo Bora pro próximo Tô vendo o Cast Black ali na minha frente Tentando caprichar aqui Não, evitar fazer curva inútil Tem que se jogar na parede A galera tá travadex aqui, hein Travadex Travadex Vai por aqui agora Me zoguei na parede Me bateu na parede Entrei no All Raids Entrei no All Raids Entrei no All Raids Aí minha nossa senhora Puta Fui bem para cacete Mas eu fui meio que aos trancos e barrancos ali Aí ficou merda, né Na moral, o cara colocou até uns negócios no meio desse primeiro All Raids Que essas placas Essa porra atrapalha para caralho Árvore maldita Boa, garoto Me ciruga, jovens Essa aqui também é uma rampa bem, né Bem assim Malvada Tem que cair Tem que passar pela Oh, barraquinha Barraquinha do teu Zé Sai Sai Fui É nóis Bora Tem que saltar para a Toff Tem que saltar para a Toff Uou Me encaixei no meio de dois coqueiros Porque a vida, jovens A vida é assim, entendeu Ela coloca coqueiros na sua frente Dois E você tem que passar pelo meio deles Com o seu carro Voando Esse é o vídeo mais motivacional que eu já fiz na minha vida Sério GTA da motivação Motivacional GTA Videos Criar um canal de vídeos motivacionais GTA As lições que o GTA traz para a nossa vida Gente, pera aí, gente Pera aí, gente Não me passa Não me passa Eu estou aqui fazendo a curva Vocês estão me passando Que osso Vou jogar aqui, ó Oh, my Oh, my Como eu sou saltador, rapaz Vocês me respeitam Ah, agora é o All Ride chato Essa All Ride aqui é chata É difícil Vamos lá, gente Caprocha Caprocha, Patofes Se joga na parede 200 de grama Já vem subindo Já está no All Ride Ai, meu coração Ai, aaaah Salve a TMFly É nóis, seu delícia Peguei mais um Partiu a milhão Tamo que tamo, molecada O bagulho está louco mesmo Tamo no grau Tamo no graulio Tamo no graulio No graulers No graulers Opa Tem que fazer esse saltinho O último All Ride é bem fácil, hein, jovens O último All Ride é bem fácil Vamos torcer para alguém ter travado nessa botega Beleza, já ajeitei o carro Olha, que pouso, né Amigos, que pouso Fala-se um cara desse teste do mapa Não precisa testar, velho Eu jogo muito mesmo Me segura, doido Eu sou o bichão Pica gostosa Partiu Agora é a hora O All Ride final Tem pessoas ali que eu acho que estão me esperando Eles estão me aguardando Agora é a hora que, ó Se jogou aqui no Patoff Se jogou no All Ride Zá pegou Respauna Segura o triângulo, Patoff Segura o triângulo E vamos que vamos O sétima colocação é a melhor colocação possível Não é, mas tá bom também, jovem Não tá ruim, não Tá tudo ótimo Tá todo mundo feliz Você já tá deixando o joinha no vídeo Eu estou aqui já Já celebrando A minha sétima colocação E o meu não-NC, né Eu tô celebrando o não-NC Vai, carro Como um foguete Como um golfinho pulando Um golfinho tá Ah, mano Mas de novo Sério mesmo, tio Sério O cara que fez esse mapa Não tem mãe, né Não tem mãe Mas tudo bem Vamos ver onde é que a gente vai spawnar Na real Tô cagando pra esse salto aqui Tô cagando e andando Porque não precisa estar no ar Pra pegar esse último checkpoint A gente vai embora Foda-se Caralho, todo mundo parado aqui na retina Ah, não dá Olha que merda Ah, olha só Eu não acredito que o cara fez isso Sério mesmo, amigo É muito motivo pra ser odiado O cara não quer ser feliz Ele quer que as pessoas odeiem ele É esse o objetivo dele Essa porra é impossível Mas não é, mano Não é, mano Eu estou fazendo de frist aqui, rapaz Me respeite Me respeite E eu fiz o salto agora Parei de chorar, né Parei de tentar trapacear Fiz o salto E como eu falei O sétimo lugar É uma realidade Jovens Gostou do vídeo? Avalide esse gesto favorito Muito obrigado Ó Beijão Na boda Na nádega Derecha Na derecha Aquela depiladinha É nóis Até a próxima Fui